Oi gente, sou eu, o homem do Oi Gente, o homem das histórias, das cartas de saudade, canal YouTube Eli Correia Oficial, eu estou esperando a sua carta ainda, você não mandou a sua história, mande e concorra a um tablet no dia das mães, tá bom? É uma promoção do dia das mães, um tablet, basta você mandar a sua carta, a sua história para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia, arroba gmail.com, e também estou esperando a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, e no canal YouTube Eli Correia Oficial, abraçada ao travesseiro, lembrando de você. Sou moradora de Arthur Alvim, Avenida Padre Stanislau de Campos. Não poderei dar o meu nome completo, porém deixo aqui todos os detalhes necessários, caso eu realize o meu sonho. Caso eu possa realizar o meu sonho, através desta carta, no canal YouTube Eli Correia Oficial. Por hora, eu peço ele, que você me chame de Maria, apenas Maria, sou casada, e levo uma vida relativamente normal com o meu marido. Eu digo relativamente normal, porque como todos os casais, também temos os nossos problemas, as nossas discussões. Às vezes um emburra de um lado, o outro emburra de outro, mas no balanço geral, vivemos bem. Somos felizes, porém, há muitos anos atrás, eu tive um namorado de quem eu fui perdidamente apaixonada. Com este namorado, eu fiz loucuras, eu fiz coisas, que ao lembrar, eu penso até que nem fui eu. Eu nem acredito que fui eu. Me lembro, por exemplo, de uma desculpa que dei aos meus pais, que eu precisava dormir na casa de uma amiga para estudarmos para a prova. Quando, na verdade, não era amiga coisa nenhuma, não era estudar para a prova coisa nenhuma. Na verdade, eu fui com este namorado para o Rio de Janeiro. Muita gente vai se lembrar do antigo trem chamado Expresso de Prata. Nós alugamos uma cabine e fomos e voltamos ao Rio de Janeiro, só ouvindo o barulho do trem pelos trilhos. E a gente na cabine, fazendo loucuras. O trem, o Expresso de Prata, seguindo para o Rio de Janeiro, e nós ali na cabine, se amando, se amando, que loucura. Ficamos aquele dia no Rio e logo à noite já voltamos. E só ouvindo o barulho do trem. Tchá, 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 tchá. E a gente se entregando, a gente fazendo amor. Nossa, ida e volta. Foi simplesmente algo inesquecível. Teve uma outra vez, na praia de Ubatuba, onde descobrimos um lugar onde havia muitas pedras. Muitas pedras. Pedras aqui, ali, sabe? Enormes pedras. Nos enfiamos entre as pedras. E nem precisa dizer o que aconteceu. Enquanto estávamos naquela loucura toda, enquanto estávamos nos entregando, fazendo amor, alguns outros casais passavam e a gente nem ligava. Mas também tivemos momentos difíceis. Por exemplo, quando eu perdi o meu pai. E ele, como nenhuma outra pessoa, me amparou. Segurou em minhas mãos. E, por assim dizer, foi o meu ombro amigo no momento que eu mais precisei. Mas, eu também estive ao lado dele. Quando ele sofreu, por exemplo, um acidente. E teve de ficar seis meses na cama, devido fraturas em suas duas pernas. Enfim, a nossa vida foi cheia de emoções. Principalmente, quando eu me formei. Ao invés de meu pai, já falecido, Foi ele quem me levou aquele buquê de flores comemorando a minha formatura e me abraçou e me beijou. Mas, apesar de tudo isso, um dia, tudo acabou. Não sei exatamente qual o motivo, qual a razão, mas ele rompeu o relacionamento e mudou-se para o Paraná. Numa cidade chamada Londrina. E de onde nunca mais eu tive notícias. Depois, eu conheci o meu marido. E nem sei como deu certo eu e meu marido. Porque ele é bem diferente. É bem ao contrário do outro. Aliás, é bem ao contrário de mim mesma. Por exemplo, não gosta de dançar. Nem sabe dançar. É um tipo assim, sério. Sabe pessoa mais preocupada. Eu já sou extrovertida, já sou alegre. Eu gosto de fazer amizades. Por ele, meu marido, se enfia dentro de casa e fica. Não sai nem na janela. Eu tenho horas que eu penso como que eu fui me casar com uma pessoa tão diferente de mim. tão diferente daquele outro. Eu não sei se foi por desilusão ou por carência que eu acabei levando para frente esse relacionamento. Porque nem mesmo aquelas loucuras de amor aconteceram mais. Meu marido nunca foi de fazer loucura de amor. Nunca. Mas enfim, eu tenho a minha casa, tenho o meu marido, tenho meus filhos, só que existe um problema. Eu não consigo esquecer aquele meu antigo amor. Ainda quando as crianças eram pequenas, eu me entretia na criação delas. Sabe, criança pequena te absorve o tempo todo. Mas agora, que já estão grandes, que cada um cuida da sua vida, e eu em casa, naquela rotina do dia a dia, de dona de casa, é quando eu penso cada vez mais nele. É quando eu penso nele cada vez mais. Principalmente à noite. Aliás, eu não tenho vergonha de dizer que uma noite, uma noite dessas, eu abracei o travesseiro. Sabe, abracei o travesseiro como se fosse ele. E fui lembrando das nossas loucuras. E beijei o travesseiro. Fazia carícias no travesseiro como se eu estivesse fazendo carícias nele. E por pouco, muito pouco, eu não cheguei ao prazer. Faltou pouco, muito pouco, eu pronunciar o nome dele. No começo de casada, eu imaginei que ia esquecê-lo facilmente em decorrência desta nova vida, a vida de casada. Tudo em vão. Um dia, cheguei a telefonar para o amigo dele. Sabe, para o amigo dele. Um dia, eu queria saber dele, mas, quando o amigo atendeu, eu desliguei o telefone. E fiquei olhando para o telefone. Eu não tive coragem de falar com o amigo dele. Eu queria saber dele. então, fiquei com aquele telefone, assim, segurando aquele telefone, mas só que agora eu não sei o que me deu. Eu estou decidida a rever este grande amor da minha vida. Essa grande paixão que eu tive. Tentei ligar novamente para o amigo dele, mas o telefone, o número, já não pertence mais a ele. As últimas notícias que eu tenho é que ele continua morando em Londrina. Porém, segundo eu soube, Londrina é muito grande. É quase do tamanho de uma capital. Mas se eu tiver alguma chance, se eu tiver alguma notícia dele, eu invento uma desculpa qualquer, como tantas vezes eu inventei lá na época do meu pai. E se preciso for, eu vou até Londrina. Pensei até falar com alguma emissora, com alguma rádio lá de Londrina, mas, provavelmente, eu teria de me identificar. E eu não posso me identificar. E também não conheço ninguém em Londrina. Então, eu preferi através do canal YouTube, através do seu canal Ele Corrêa, através da carta da saudade, porque eu confio em você e tenho certeza que, primeiro, você não vai dizer o meu nome. Você não vai dizer o meu nome. E, segundo, que eu tenho certeza é que teu canal é assistido em todo o Brasil e que, através desta minha carta no seu canal, eu quero muito encontrar esse grande amor. Só quero revê-lo. Só quero matar a saudade. Eu sei que muitas pessoas podem estar me censurando e até falando mal de mim. Eu também acho errado. Eu também acho errado. mas se eu não fizer isso enquanto estou viva, eu vou fazer quando? Quando morrer? Depois de morta? Não! É agora, viva, que eu quero fazer novamente, nem que seja uma última vez, aquelas loucuras que um dia fiz com você, Walter. Walter de Oliveira ou simplesmente Valtinho como eu o tratava carinhosamente. Valtinho, tenho tanta esperança que, através dessa carta, eu possa reencontrá-lo. E nem que seja pela última vez, eu mate a minha vontade de amar e amar muito você, meu amor. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Abraçada ao travesseiro, lembrando de você! História do canal YouTube Eli Correia Oficial de você! Em